O banco expositivo que nós usamos aqui, nesse banco expositivo a gente procura colocar aqui o produto do programa de melhoramento aqui do IAC. Então nessa, onde aqui todo mundo não resistiu, já tirou centenas de fotos aqui, aqui são as principais variedades do portfólio do IAC. Nesse eucalipto gigante aí, isso aí tem 6 metros esse eucalipto, então por aí vocês tem a referência da altura dessas variedades e do potencial biológico que as novas variedades têm. Então aqui é o portfólio das variedades do IAC de 2021 para baixo. Ali na frente aqui, aí nós temos uma, duas, três, quatro, cinco linhas aí, cada uma é de uma variedade que será liberada agora no ano de 2022. Então são as culturas variedades do agronômico. Então nós temos ali 5 variedades, a IAC CTC 08, 9052. Essa aqui é a única da 5 que já está liberada, ela foi liberada em abril durante um evento que teve lá no IAC, lá em Campinas. Então nós antecipamos a liberação da 7207. Aqui é a 5732, a variedade da região de Pindorama. A 5579 também de Ribeirão Preto, também de Pindorama, da região de Pindorama. Então essa aqui é filha de CTC 4, com 3046, CTC 4, quem é produtor de cana conhece essa variedade, tá? Essa aqui é uma filha de CTC 4 e essa aqui é a 021064. Vocês viram que tem um probleminha aí de florescimento, né? É a única da 5 que apresentou florescimento e é uma característica mesmo dessa variedade. Agora o florescimento de cana, eu vou entrar um pouco na área da Samira aí. O florescimento de cana, ele é, e passa a ser indesejável a partir do momento que é, o florescimento significa isoporização, que é a perda de densidade. Aí é problema, tá? Se você tem um alto índice de florescimento, mas isso não está acompanhado de um processo de isoporização, ele não tem tanto problema assim, tá? Agora, se floresce e apresenta isoporização, aí realmente é um problema, tá? Então aqui tem as 5 variedades que serão liberadas e lá naquele painel de fotos lá, as atuais variedades liberadas para cultivo comercial. Portanto, gente, isso aí que vocês estão vendo aí, não é só potencial produtivo, isso é real. Pode pôr a mão lá, vai ter jossal, palha, é real, é verdadeiro isso aí, tá bom? É cana que chega aí a 5, 6 metros de altura, com população de comos acima de 85 mil comos por hectare e, portanto, com potencial de produzir na cana planta acima de 300 toneladas, por exemplo. Tá bom? Então é isso aí. É irrigada, Mauro? Do programa de melhoramento. Olha lá a irrigaçãozinha lá, gotejando lá no pézinho. Tem irrigaçãozinha. Aí tem o gotejo e tem a parte nutricional que é o gotejo. Exatamente. E tem o potencial da variedade junto. A gente associa tudo isso, vai construir a possibilidade. Variedade AC. Variedade AC, sistema de irrigação, mais nutrição, enfim, todos os maneiros para que... Aí tem a Regina cuidando da parte de irrigação, a Rafaela cuidando da parte do solo. Exatamente. O asano na parte de plantas de aninho. Das pragas. Das pragas. Das pragas. Então, perfeito ali. É um conjunto de ações para construir a oportunidade de três dígitos. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.